Dando continuidade aqui ao Congresso, eu queria começar já agradecendo muito a presença da Ana Amara, do Marcelo e do Marcos Paulo. E a ideia desse painel, como eu disse, é discutir algumas questões ligadas às prerrogativas de acesso a dados armazenados, sobretudo dados armazenados em nuvem. E a gente vai fazer isso através de um caso fictício que a gente elaborou e enviou previamente aos três, para que a gente trabalhe alguma dessas questões. Eu vou pedir para que eles façam uma apresentação inicial de uns 10 a 15 minutos sobre comentários gerais do caso. Eu vou ler o caso antes e depois apresentá-los, mas desde já queria agradecer a participação deles e dizer que ao final do debate do caso a gente também vai abrir para perguntas. Então, se tiverem e surgirem questões, não deixem de trazê-las para o debate no final. Então, na verdade, o caso fictício, eu vou ler e vocês vão ver que ele suscita várias questões complexas e aí a gente sai um pouco do tema da abordagem policial, que é um pouco que a gente vinha discutindo com a Pesquisa Interante Leve e parte um pouco para uma discussão mais robusta a respeito de prerrogativas e garantias aplicáveis às outras etapas e fases da persecução criminal. Então, eu vou ler aqui o caso que eles receberam antes e aí a partir do caso a gente vai trabalhando essas questões. Então, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, teve uma de suas principais obras, A Pintora Retirantes, de Cândido Portinari, furtada na última segunda-feira, quando fica fechada para visitação. As câmeras do sistema de segurança do museu estavam sendo substitutidas por outras mais novas e, portanto, encontravam-se desativadas. Com poucas pistas sobre os autores do crime, a polícia decide recorrer à tecnologia para tentar recuperar a obra do artista brasileiro. Solicita então, judicialmente, que as empresas A1, P2 e C3, grandes empresas do setor de internet, forneçam dados sobre todos os usuários que tenham estado a até 700 metros do museu no dia do crime. Históricos de busca, dados de contas de e-mails e os registros de acesso a elas, listas de locais salvos em serviços de mapas e localização e as fotos tiradas, tudo dos últimos 45 dias. A polícia sabia que um crime como esse demandava planejamento e estava segura de que, com isso, poderia obter informações valiosas para identificar os principais suspeitos. De posse das informações fornecidas pelas empresas, mediante a ordem judicial, a polícia elaborou uma lista de 37 suspeitos. Pessoas que haviam feito buscas envolvendo o nome do artista ou sobre o museu, que tinham fotos de obra de arte ou que tinham visitado galerias de arte nos últimos 45 dias. solicitou, então, judicialmente que as mesmas empresas entregassem o conteúdo das comunicações realizadas por e-mail desses 37 suspeitos, para que pudesse identificar o autor do crime. A empresa A1, que tem representação no Brasil, atendeu a solicitação. A empresa B2, que também tem representação no Brasil, contestou o pedido e se recusou a fornecer as informações, tendo sido multada em 3% do seu faturamento no país pelo descumprimento da ordem. Já a empresa C3, que não tem representação no país, alegou não estar sujeita à legislação brasileira e que o pedido teria que ter obedecido o procedimento do Decreto 3810-2001, que prevê um acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o Brasil e os Estados Unidos. Emilares. Diante da recusa no cumprimento da ordem, o serviço de e-mail da empresa foi bloqueado em todo o território nacional. Então, esse é o caso fictício que a gente enviou aqui para os cadestrantes. E aí eu vou pedir para o Marcos Paulo Veríssimo, que é professor aqui da faculdade, começar comentando o caso eminentemente do ponto de vista do direito constitucional. E a pergunta que eu proporia como norte dos comentários dele é se é possível tratar todos como suspeitos, como acontece aqui nesse caso. Então, na tentativa de solucionar o caso, a polícia vai lá e pede que se tenham acesso a dados de todas as pessoas que passaram perto do museu naquela segunda-feira, até 700 metros do museu. E aí, acho que essa questão inicial, para abrir um pouco as discussões desse caso, é essa. A gente pode tratar todo mundo como suspeito em nome da segurança pública. Então, com a palavra, Marcos Paulo. Muito bem. Obrigado. Denis, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você e a Marta pela gentileza do convite. Enfim, eu sou um cara curioso, adoro me enfiar em coisas que eu não conheço. Adoro quando me chamo para falar sobre coisas que eu não faço a menor ideia. Então, para mim, a Marta tem feito isso com alguma regularidade, agora é professor deles também. Então, eu estou aqui me divertindo para chuchu. Para além disso, enfim, é um prazer enorme ver coisas legais estarem sendo feitas na faculdade. Não é todo dia que a faculdade nos dá alegrias. Ela dá mais alegrias ainda do que tristezas, mas ver gente jovem, interessada, fazendo coisas bacanas, é sempre muito legal. O trabalho de vocês na internet lá dá um trabalho que eu super respeito. adoro poder chamar, estou ficando meio velho já, poder chamar de professor, gente que eu vi aluno. Então, o professor Denis é também um prazer isso, especialmente quando é gente boa fazendo coisa legal. Então, é um prazer enorme estar aqui com a Ana Mari e com o Marcel também. É um baita prazer. o Marcelo foi da minha turma, não se via já faz um tempinho. Bom, vamos tentar, então, falar do que eu não conheço e responder a sua pergunta. Eu acho que a resposta mais direta e evidente é não, quer dizer, não pode. A ideia, o constitucionalismo, ele começa, historicamente, com uma tentativa de reação justamente a isso, ao arbítrio estatal, entre outras esferas, no âmbito da persecução penal. Na Inglaterra, as proteções contra prisões não fundamentadas e etc., são da origem do constitucionalismo. Uma das primeiras clausas, a ideia do processo legal nasce justamente nesse contexto. Agora, eu acho que a pergunta importante aqui é outra. Eu não posso tratar como todo mundo. Mas isso significa exatamente o quê? Exatamente o que é que o Estado pode ou não pode fazer quando a sua ação, de alguma maneira, envolve a privacidade das pessoas. Colocando isso de outra maneira, qual é um conteúdo razoável que a gente pode dar ao princípio constitucional da privacidade? E quais os desdobramentos que esse conteúdo pode vir a ter no âmbito da investigação penal? Isso é uma pergunta complexa que pode ter respostas muito diferentes. Acho que diferentes tradições constitucionais têm dado também respostas diferentes a essa pergunta. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma certa tradição recente europeia ligada à proporcionalidade, e é isso que foi colocado mais cedo pela professora Gisela, ela pode nos dar uma resposta muito pouco manejável. A privacidade, em tese, na formatação tradicional do princípio da proporcionalidade, eu considero a privacidade um direito fundamental e deveria considerá-la, portanto, na maior extensão possível, antes de possíveis restrições. A privacidade protege o meu interesse de guardar para mim absolutamente tudo que diz respeito à minha pessoa, inclusive, eventualmente, o fato de eu estar aqui falando para todos nós. não é? Quer dizer, eu posso estar falando em público, está sendo filmado, mas, eventualmente, eu posso ter algum interesse de preservar essa informação de terceiros. Uma coisa tão ampla a esse ponto. Mas é um direito que é passível de restrição. Ele, o contorno concreto da privacidade vai ser determinado pelas condições fáticas e jurídicas de uma determinada circunstância. não é? Então, eu vou considerar esse direito assim amplamente, mas vou compreender que ele pode ser restringido em virtude de diferentes interesses ou valores que o Estado, por exemplo, queira proteger. Segurança pública, política judiciária, etc., etc. E aí, vou fazer lá os testes que são recomendados. É um teste de adequação, de necessidade, ou seja, a medida que restringe a minha privacidade. Ela é adequada ao fim a que se presta? Então, se eu pensar que, quer dizer, eu pedi a informação de todo mundo que teve a 700 metros é adequada para eu conseguir a informação que eu... É adequada. Existe uma relação lógica, né? Racional entre as duas coisas. Ela é necessária, ou seja, eu não conseguiria fazer a mesma coisa, ter o mesmo resultado com menos restritivo de privacidade? Em princípio, me parece que sim, também. Bom, então a gente vai para o último estágio, que é o teste de proporcionalidade em sentido estrito. Eu vou ver o quanto o meu direito à privacidade está sendo sacrificado aqui, qual a relevância do interesse na segurança pública do outro lado. Vou fazer um juiz de ponderação. Tem muita crítica a isso, né? Há enormes críticas a esse uso da proporcionalidade. Isso demoraria muito tempo e não daria tempo da gente fazer aqui. Quer dizer, uma delas diz respeito ao caráter muito errático desse último estágio, né? E muito pouco propício a formar uma jurisprudência. Então, eu vou discutir aqui, vou chegar a uma conclusão sobre qual direito ou interesse tem mais peso e vou dizer, pode ou não pode? E aí, no limite das coisas, esse é o juízo do Marcos acerca do peso dos direitos. Cada um de nós quatro pode ter outro, né? E mesmo o do Marcos, é o do Marcos no caso do retirante do MASP. Se daqui, depois a gente tiver o caso do Miró, talvez seja outro, né? Porque as circunstâncias fáticas mudam. Então, pô, como é que eu lido com um negócio desse? É muito complicado, né? É muito difícil. Que outras alternativas tem? Já se mencionou também na mesa anterior um pouco o que fazem os americanos. E não é só nisso, mas em outros vários âmbitos, a tradição constitucional americana é mais focada na ideia de categorias, né? Então, eu vou tentar criar gavetas, categorias em que eu encaixo as coisas, né? Então, discriminação. Discriminação do quê? Discriminação com base em raça. Ah, então essa caixinha aqui eu aplico um teste e tal. Ah, não. Discriminação com base em gênero. Então, é outra caixinha, um outro teste. Eu tendo a gostar mais desse tipo de abordagem. Eu acho que ela cria uma jurisprudência que é mais aderente à noção de estado de direito, né? Ou seja, as situações são previamente reguladas e a jurisprudência vai refinando isso. No caso de direito penal, em especial, isso pra mim parece central. Até onde eu sei, quer dizer, um pouco os testes que são usados por eles pra aplicação da quarta emenda, tentam fazer duas grandes perguntas, né? Quer dizer, primeiro, existe uma violação ao direito à privacidade? Essa é uma pergunta não muito simples, não muito trivial de responder, né? Quer dizer, dadas as circunstâncias concretas ali do caso, existia uma expectativa legítima das pessoas de que a informação em questão não fosse dada a público ou não estivesse pública? Essa é a primeira pergunta. Supondo que exista, né? Havia uma expectativa legítima de privacidade. Aí eu faço uma espécie de um teste mesmo de balance, né? Quer dizer, existia uma justa causa para o estado violar? Quer dizer, eu suponho então que a privacidade é um grego que pode ser passível de restrição, pode ser mitigado ou ceder espaço a razões de política judiciária, de segurança pública, etc. Mas é preciso que haja uma razão pra isso, né? Quer dizer, uma razão específica ligada a uma determinada pessoa, um motivo suficientemente forte para que o direito de privacidade daquela pessoa seja afastado de uma dada circunstância. Acho que esses são bons parâmetros, a meu ver. Se eu fosse aplicá-los aqui para o caso, que tipo de pergunta... Acho que eu não tenho as soluções, mas eu teria algumas perguntas, né? Que tipo de perguntas interessantes poderiam aparecer? Eu estar ou não estar a 700 metros do MASP é uma informação cuja proteção se enquadra no âmbito do meu direito de privacidade? Ou seja, por isso que eu usei agora há pouco o exemplo de eu estar aqui falando, né? Todo mundo está me vendo. Quer dizer, se eu estou ou não estou ali no MASP, em tese, eu estou andando na rua. Eu tenho a expectativa legítima de que a informação de que eu estava perto do MASP seja resguardada pelo meu direito à privacidade? Se eu tivesse, será que seria legal, por exemplo, o monitoramento por câmeras? O monitoramento por câmeras é diferente da obtenção da informação do meu paradeiro junto, por exemplo, às empresas de celular que fazem essa triangulação por meio das antenas, ou empresas de internet que têm informação com base no meu GPS? Primeira pergunta, né? Eu até acho que é diferente sim, mas acho que essa seria uma pergunta importante. E a segunda pergunta, isso especialmente sobre o paradeiro, né? Óbvio que aqui no caso tem muito mais coisa, tem foto, tem busca no Google, etc. Aliás, será que existe uma expectativa legítima de privacidade em relação às buscas que eu faço nos mecanismos de busca no meu computador? Dado que nada é menos privado do que isso, todo mundo sabe qual é o meu IP e tal. Acho que as pessoas até têm uma grande expectativa de privacidade em relação a isso, ainda que a privacidade de fato não exista. Essas são as perguntas. E acho que a outra é... Havia justa causa, né? Um motivo suficientemente forte para um juiz autorizar a quebra da privacidade, se é que havia alguma privacidade das pessoas nos dois momentos em que isso aconteceu, né? Primeiro, genericamente, todo mundo estava perto. Acho que eu tenderia a suspeitar que não, né? Mas essa é uma pergunta importante. é importante depois das 37 pessoas, né? Quer dizer, 37 pessoas pelo simples fato de terem estado perto do MASP e terem feito buscas sobre o Portinari. Quer dizer, isso é razão suficiente para eu autorizar aí sim a invasão de informações ligadas à comunicação dessas pessoas? Eu conheço vários casos, por exemplo, ligados à denúncia anônima em que as leções e as provas subsequentes são anuladas. A denúncia anônima não é fundamento suficiente para justificar, por exemplo, uma busca e apreensão ou uma interceptação telefônica que depois gera prova. Será que, assim, essa informação que eu coletei das 37 pessoas é muito diferente de uma denúncia anônima? Ela tem um nexo suficiente de suspeita em relação àquelas 37 para justificar a quebra do direito de privacidade? Enfim, acho que essas são algumas das coisas que me viriam à cabeça para tentar tornar um pouquinho mais concreta a resposta ou posso tratar todo mundo como suspeito? Acho que não. Mas posso tratar esses 37 ou quem teve perto do MASP? Ótimo. Obrigado, Martins Paulo. Acho que são ótimas perguntas para a gente conversar, pensar sobre esse caso e ter essa conversa. E aí eu queria passar, então, agora a palavra para a Ana Mara. A Ana Mara Osório Silva é procuradora do Ministério Público Federal, é doutorando aqui na faculdade de Direito Internacional, uma grande estudiosa entendedora dos problemas de jurisdição e acho que ela vai ter muito a dizer sobre esse caso e as diferentes demandas também das autoridades de investigação que lidam no dia a dia com a necessidade de investigar crimes e até acesso a dados variados nesses contextos desafiadores. Então, a palavra Ana Mara. Agradeço, Denis, pelo convite, professora Marta, Jaque, Chico, por estar aqui fazendo parte dessa mesa super agradável. No Ministério Público, nós também temos atuação em alguns crimes, muitos crimes de cibernéticos, como nós chamamos, né, que tenham relação com as convenções internacionais, especialmente pedofilia e racismo. Então, via de regra e diariamente, nós nos deparamos com essas questões relacionadas à cooperação, e eu falei, não, isso precisa, não precisa, qual que é o determinamento que vai aplicar, qual a jurisdição. E foi em função disso que eu comecei a me questionar que muitas das discussões, elas não tinham um pouco de profundidade na questão da jurisdição. A gente sabe que o tema é um conflito de jurisdição, mas eu quis estudar um pouquinho mais além para me dedicar melhor, né. Então, eu estabeleci, a partir do convite do Denis, algumas premissas. Primeiro momento, o Direito Internacional Privado hoje, que é a sua nova tendência, ele tem uma outra roupagem, né. Ele se dedica bastante à cooperação internacional e se dedica muito ao conflito de jurisdição. Antigamente, se falava muito em conflito de normas também. Esses são os três nichos, podemos dizer assim, do Direito Internacional Privado. Conflito de normas, conflito de jurisdição, de jurisdições e cooperação internacional. Alguns autores também agregam a parte da nacionalidade ou que chamam também direito de estrangeiros, mas a gente prefere tratar da nacionalidade. Então, a partir do caso, tentei estabelecer algumas premissas que dizem respeito à jurisdição. A primeira delas seria o quê? O estudo da jurisdição internacional, ele se subdivide em jurisdição originária e uma jurisdição indireta. Tem gente que fala também em competência, né, mas a maioria dos autores prefere o termo jurisdição, porque está se tratando do poder, né, dever de exercer a jurisdição e não da competência que é a organização interna de cada estado. A jurisdição, então, vamos dizer assim, direta é aquela em que cada ordenamento estabelece quando vai agir, quando vai atuar, quando seu poder judiciário vai poder exercer a jurisdição. Isso está previsto nas normas internas, nacionais de cada estado. No nosso caso, estão previstas a partir do antigo 21 do Código de Processo Civil, né, já que a gente está tratando, vamos dizer assim, é, 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 porque muitas das normas de sobre jurisdição, elas estão espalhadas. Hoje nós temos, na lei de introdução, as normas do direito brasileiro, que falam um pouco sobre a aplicação do direito brasileiro, temos no Código de Processo Civil e também no Código de Processo Penal. Mas, basicamente, quando a gente fala de jurisdição e direito internacional privado, a gente se reporta ao Código de Processo Civil, para ver onde que o Brasil estabeleceu as suas bases jurisdicionais. O Código de Processo Penal, ele é muito simples, o fato foi criminoso, foi praticado aqui, como exemplo do, 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 né, como o nosso exemplo, é aqui que tem que ser exercida a jurisdição brasileira. Mas, o, o, a questão, ela vai um pouco mais além, né, e por isso, então, a gente tem que tentar, é, é, tentar estabelecer essas premissas. É, a jurisdição indireta, ela o que, ela, ela está em qual temática? Ela está na temática da cooperação internacional. Ela está na temática da homologação de sentenças estrangeiras. Significa o quê? Quando vem uma sentença de um outro estado, por exemplo, o Brasil, ele pode analisar se aquele estado possuía ou não jurisdição sobre aquela matéria. E homologar ou não essa sentença estrangeira. Por exemplo, se o Brasil estabeleceu jurisdição exclusiva para tratar do caso, como nós temos no Código de Processo Civil, ele jamais vai homologar uma sentença estrangeira. Porque ele não vai permitir que o outro estado tenha proferido uma sentença quando ele, em Brasil, tinha que julgar aquele caso. Então, tanto na, a jurisdição pode ser estabelecida na parte direta, quanto na indireta, quando a gente fala de cooperação. Que é um pouco aqui o nosso exemplo. Estamos tratando de cooperação internacional. A outra premissa, a segunda premissa que nós podemos estabelecer é que nenhuma, a jurisdição, ela só pode ser determinada se houver um elemento de estranidade. Contrário do censo, não existe jurisdição de um estado, de um país, sem qualquer elemento de estranidade. O que é um elemento de estranidade? É um vínculo. Um vínculo que liga o fato àquele país. E quando a gente fala de elemento de estranidade, por isso o conflito de jurisdição, é porque existe mais de um vínculo ligando a mais de um ordenamento jurídico. Por exemplo, ou a pessoa é nacional, a prova está no estrangeiro, o fato foi praticado no Brasil, tem um bem que está lá fora, a pessoa está presa lá fora, ou a pessoa está presa aqui dentro. Então, são esses elementos de estranidade que fazem determinar a jurisdição. Sem qualquer elemento de estranidade, a jurisdição deveria ser afastada. Por exemplo, alguns exemplos no direito internacional. Teve o caso de 2012, julgado pela Corte Internacional de Justiça, do ditador do Chad. Ele fugiu e foi para o Senegal. E ele era acusado de vários crimes. A Bélgica, com base no princípio da justiça universal, quis estabelecer a jurisdição universal sobre o fato. E julgar o ditador do Chad. A Corte Internacional de Justiça entendeu que a Bélgica não tinha nenhum elemento de estranidade que tivesse a ver com o caso. Porque ele estava preso no Senegal. E a Bélgica só poderia, a Bélgica ou qualquer outro país, com base no princípio da jurisdição universal, se poderia estabelecer a jurisdição. Se o Senegal não fizesse cumprir a justiça. Se o Senegal não processasse o ditador do Chad, como ele estava lá preso. Não processasse ou não extraditasse. Então, foi esse o pressuposto. Outros casos interessantes de falta de elemento de estranidade. Por muitos anos, os Estados Unidos, através de uma legislação própria, ditada em 1700, que é o Alien Tort Act. Ele, por uns 30 anos, ele foi numa jurisprudência muito consolidada nos Estados Unidos, dizendo que qualquer violação de direitos humanos cometida fora dos Estados Unidos, e contra, inclusive, um estrangeiro, não era nem contra um norte-americano, contra um estrangeiro fora dos Estados Unidos, mas que tivesse alguma participação de uma empresa americana, poderia ser indenizável através da justiça norte-americana. E assim foram, por muitos anos, os Estados Unidos promovendo justiça dentro do seu território, para fatos que aconteciam fora do seu território. Isso, a jurisprudência começou a mudar um pouco, no caso que o Bell contra a Shell. A Shell foi acusada na Nigéria, fora dos Estados Unidos, por massacre a vários nigerianos. E esses nigerianos se reportaram à jurisdição americana, com base no Alien Act, mas foi negado à jurisdição, porque disse, não existe um elemento de solidariedade tão forte, ele precisa, antes, ter uma denegação de justiça, onde foi praticado o ato para que venha para os Estados Unidos. E, muito recentemente, o caso Chevron. No caso Chevron foi a mesma coisa, foi uma, não sei se vocês conhecem o caso Chevron, é recente, há pouco tempo se tentou homologar a sentença estrangeira do caso Chevron, no Brasil e não se conseguiu. O caso Chevron foram 400, acho que 80 mil, foi uma extensão imensa de floresta amazônica, ligando Equador, Peru, que foi destruída, né, por conta da exploração do petróleo no Equador. E algumas comunidades indígenas foram afetadas, e essas comunidades indígenas, em 1993, entraram com base nesse Alien Tort Act dos Estados Unidos, com pedido de indenização nos Estados Unidos, porque a Chevron tinha origem nos Estados Unidos, constituída lá. E se decidiu que não, que primeiro deveria existir uma jurisdição equatoriana, onde foram os atos praticados. Então, o Equador processou a Chevron e obteve uma sentença de mais ou menos uns 9 bilhões de dólares. Só que essa sentença, ela tentou ser homologada, onde a Chevron tinha bens, ela não tinha mais bens no Equador. Tentou ser homologada nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil. Por último, no Brasil não conseguiu ser homologada. Por outros fatores também, inclusive envolvimento, alguns de fatos de corrupção que teriam ocorrido no Equador. Então, isso são os elementos de estranidade e a possibilidade de se negar a jurisdição pela falta de vínculo com o território que profere a sentença. A outra premissa, a terceira premissa é qual? Para ele saber se a jurisdição, a regra é a territorialidade. Conduta praticada no país ou a pessoa está no país. Existe exceção, que é extraterritorialidade. O que significa extraterritorialidade? Você alcança a sua jurisdição através do normativo interno, estabelecendo a jurisdição para fatos que foram praticados no exterior. Por que é uma exceção para o direito internacional? Porque, antigamente, se entendia que era possível estabelecer a jurisdição, alcance da jurisdição para qualquer, mas estava o Estado no seu regramento interno estabelecer. Isso foi julgado assim em 1928 pela Corte Permanente de Justiça Internacional, no caso Lótus, que talvez vocês conheçam, que é um caso muito falado dentro da disciplina de direito internacional, que envolveu uma colisão entre dois navios, da França e da Turquia, e a Turquia e a França discutiam a jurisdição. E aí, no caso Lótus, de 1928, a Corte Permanente, que foi substituída, então, depois pela Corte Internacional de Justiça, ela entendeu que se não houvesse uma regra proibindo, uma regra internacional proibindo a extraterritorialidade, ela poderia ser praticada. E ela seria praticada com base no costume internacional. Essa regra não existe mais, aliás, esse entendimento não existe mais. Ele passou a mudar através de outros julgados pela Corte Internacional de Justiça, que é o Barcelona Tracto, recentemente também teve outro. e que passou a dizer o quê? A extraterritorialidade, ela é proibida. Ela só vai ser exercida com base no costume internacional se as normas de direito internacional, inclusive o costume, permitirem. Por que isso? E aí tem um texto do Arroio muito interessante, que fala quais são as razões para se estabelecer jurisdição. Existem várias, mas hoje principalmente econômicas. E a gente tem que abrir a mente para poder tentar enxergar isso. Falando de internet, ou de provedores, ou de tecnologia, o Brasil é o quinto mercado no mundo. Por que os Estados Unidos, por muito tempo, permitiu que se entrasse com ações nos seus países? Porque isso movimenta dinheiro. Pense o quanto que se arrecada no judiciário. Não é só isso. Você transforma a sua praça, o seu mercado, numa praça de litígio. Arbitragem, Isso tudo é movimento de dinheiro e fomenta a economia do país. Então o texto do Arroio, ele é interessante porque ele te tira da caixa. Ele diz, não existem fundamentos jurídicos que fazem um Estado, um país estabelecer jurisdição, mas também existem fundamentos econômicos, existem fundamentos de soberania, e aí o argumento puro de soberania, que no meu modo de ver ele não tem que existir, a não ser que seja para a proteção do seu nacional. Mas um argumento puro e simples de soberania, porque eu quero exercer a jurisdição no mundo inteiro, sem nenhum approach, sem nenhum elemento de conexão, eu acho que é discutível. Então, sobre esses, aí finalizando, quais seriam então os fundamentos para se estabelecer a jurisdição? A regra, a territorialidade, a proteção aos nacionais, e aí, quando a gente pensa também em extraterritorialidade, se vai se descobrir que a proteção aos nacionais, ela veio de onde? Por exemplo, eu posso exercer a jurisdição na parte criminal mesmo, quando um nacional meu comete crime no exterior, no estrangeiro. Por quê? Porque é a proteção do meu nacional. Eu disse, eu quero processar o meu nacional. Até porque eu não extradito os nacionais. Então, eu quero, como eu não extradito os nacionais, eu, Brasil, quero processar o meu nacional, que praticou o crime lá fora. Então, é uma questão de proteção aos nacionais. Mas qual é a base para essa proteção? É a não discriminação. Há muito tempo, com a colonização, quando a gente pensa assim, os movimentos migratórios, eles geravam o quê? Eles geravam que a pessoa tivesse que se estabelecer no território e, às vezes, ela não era compreendida. Ela fazia parte de outra origem, de outra raça e sofria discriminação. Então, a extraterritorialidade do país, ela foi muito construída com base nisso, para você proteger o seu nacional. E daí vem a proteção diplomática, que é estudada no direito internacional público. Por isso, você estabelece proteção diplomática aos consulados, às embaixadas e, também, por um tempo, se também falou nos nacionais. E aí, a gente transfere para o seguinte, para os dias de hoje, para as empresas, indo para o exemplo, sem nenhuma pretensão de tentar construir uma solução. Acho que o contrário, a gente tem que tentar desconstruir algumas regras para construir depois. Às vezes, se observa em alguns países tentando ter esse alcance de jurisdição por conta de suas empresas são constituídas no seu território. quando se tratam de multinacionais, de grupos econômicos grandes e que não me parece que estão sofrendo nenhum tipo de discriminação no território onde estão estabelecidos. ao mesmo tempo, de outra parte, nós temos o que nesse caráter de internet? A proteção dos indivíduos, dos seus dados, do consumidor, mas, por isso, a jurisdição brasileira se estabelece e diz tem jurisdição no Brasil qualquer demanda que diga respeito ao seu consumidor. É uma questão de proteção e na seara internacional está-se aceitando essa proteção do consumidor, a proteção nacional do seu consumidor. A Europa está fazendo isso com a proteção de dados, o Brasil fez isso com o marco civil. Então, são só essas questões. a gente, agora indo para a cooperação internacional. São três os questionamentos aí, né, Vênis? Se a pessoa jurídica tem representação no Brasil, parece que com o marco civil e com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, pode ser exercida a jurisdição aí, né, e não teria necessidade nenhuma, a gente vai para a jurisdição indireta, nenhuma da decisão brasileira ser reconhecida no exterior, não, porque a jurisdição pode ser brasileira. E quem não tem representatividade no Brasil, pode ser também se pensar no lado, alguns falam que aí sim teria necessidade do treinamento da incidência do TK3-810 da cooperação internacional, porque não tem escritório aqui, mas até isso pode ser estudado porque até a questão da territorialidade no ambiente da internet, ela é difícil, porque o dado ele está na nuvem. ou você vai confiar onde o dado está, tem amigos meus de algumas empresas multinacionais falando, ah, a gente tem locais que a gente não pode nem dizer onde o dado está, não é nem questão de estar na nuvem, ele está no lugar que a gente não pode dizer porque é questão de segurança nacional. e como eles se misturam, vamos fazer uma perícia sobre isso para saber onde está o dado, mas essa perícia está sob controle de quem? Onde está o dado? A empresa, então, estabelece sua jurisdição e a gente começa a ir para o lado de uma discussão de direita nacional, também que é um fórum shopping. A empresa pode estabelecer sua jurisdição de acordo com onde colocar o dado? Ah, eu não quero colocar o dado no Brasil, vou colocar nos Estados Unidos e garantir sempre a minha jurisdição aqui. Ah, eu quero colocar na Irlanda, eu garantir sempre a minha jurisdição lá. Onde está o dado? Será que esse elemento de estranidade de onde está o dado é o correto para estabelecer a jurisdição? Será que talvez não seria onde está o usuário? Ou, aí podemos pensar em vários, e por isso existe conflito de jurisdição nessa matéria. Por quê? Porque pode ser onde está o dado, onde está o usuário, onde está a empresa construída, onde está o controle da empresa, o headquarter da empresa, onde estão os escritórios dessa empresa, onde estão os escritórios dessa empresa. Então, a gente pode multiplicar isso e pelo menos 10 dedos estão nas nossas mãos. E se a gente colocar isso no maior mercado, hoje, econômico, podemos multiplicar por muito mais, porque vai muita gente querer. estabelecer a jurisdição sobre isso. Então, acho que seria mais ou menos a última questão, que é a do Vemilato. Tem gente que entende, sim, que poderia ter cooperação internacional, mas outros entendem que como o serviço está sendo testado aqui, ainda que não tenha escritório, ainda que não tenha representação, o poder do judiciário brasileiro tem de jurisdição sobre fora. Obrigada. Obrigada, Ana Mara. Acho que foi um ótimo apanhado sobre as questões de jurisdição que nos afligem e que estão suscitadas parcialmente aqui no caso. E eu tenho algumas questões depois que eu queria aprofundar, mas antes disso, acho que a gente deve ouvir o Marcel. Marcel Leonardo é professor da FGV e é conselheiro sônio de políticas públicas do Google, que acho que ele também vai ter muitas considerações interessantes sobre esse caso. O Marcel, tem a palavra. Obrigado, Denis. Obrigado, Marta. Tanto o Internet Live quanto a faculdade e as arcadas por chamar a gente para ir mais esse debate. O que eu me diverti vendo esse caso é que, apesar de o Denis chamar ele de um caso fictício, ele é extremamente real. Quer dizer, esse tipo de ordem genérica indeterminada aparece com uma certa frequência e reflete uma tendência normal, eu acho até, da questão da investigação que é aquela lógica. Se a tecnologia permite algo, por que não solicitar esse algo? E toda vez que eu me deparo com esse tipo de caso, eu não sei o que me assusta mais. Se é um magistrado que dá uma ordem genérica falando, todo mundo que estava ali a 500 metros do crime me dá essas informações, fazer um drag net surveillance genérico, ou se o fato de as empresas de fato terem essas informações todas serem capazes de fornecê-las. E assim, tanto é que é engraçado que o caso nem parte da premissa de que os dados não existiam, as empresas nem alegam aqui em resposta no caso fictício de que essas informações não seriam passíveis de serem disponibilizadas, que não seria verdadeiro. De fato, o setor aí de internet, as empresas têm essas informações todas, né? Tanto o sistema Android quanto o iOS, para falar dos dois mais populares, têm essa capacidade de saber sim quais eram exatamente os usuários que estavam a 700 metros do museu no momento do crime. Daí a discussão é mas só por isso essas informações devem ser reveladas de forma organizada, estruturada para o Estado em nome da persecução penal, que é um pouco o que foi abordado aqui. Então, queria só tirar da frente a questão da barreira tecnológica que ela de fato para esse caso, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, não existe. então aí entra um pouco naquela discussão, Será que a gente só porque algo é possível questiona se deveria pedir ou não, né? São esses critérios aí que o Estado é que vai colocar os próprios freios judiciários que vai colocar isso. Dito isso, acho que o que é interessante olhar para esse caso, né? Enquanto eu ouvi os colegas eu anotei alguns pontos interessantes. O primeiro deles para os presentes, né? Caso não fosse óbvio, né? A gente estava aqui lembrando da época da faculdade, eu e o Marcos, né? A gente, colega de turma, e é engraçado como na época o direito internacional, era aquela matéria que você até estudava, né? Porque fazia parte da grade, né? Só por ser sempre preocupada com uma formação ampla, né? Mas não imaginava uma consequência mais direta a não ser que você fosse atuar naquilo, né? E sempre é divertido ver o quanto que a internet exige esse conhecimento pela facilidade que é uma contratação internacional, que antes de ser a exceção, hoje é quase que a regra, né? Praticamente todo serviço que a gente usa hoje, se não tem uma relação direta com uma empresa internacional, pode usar infraestrutura de comunicação ou até de nuvem internacional. Vindo para cá, por exemplo, chamei um táxi via EasyTaxi, né? Nada aqui é patrocínio ou endorsement, né? São só exemplos, né? Pegando um passageiro brasileiro, uma empresa brasileira, mas que usa uma infraestrutura de cloud da Amazon e que, por sua vez, então, implica uma transferência internacional de dados. Quer dizer, eu percebo que até atos corriqueiros aí do dia a dia, às vezes, implicam nessas questões de direito internacional. Então, eu acho que isso é importante. O marco civil da internet, de fato, que tentou puxar e acho que reflete uma tendência que também houve no direito europeu agora com o novo GDPR, a própria recentíssima lei brasileira de proteção de dados também faz a mesma coisa, esse caráter de querer trazer uma eficácia extraterritorial para uma lei nacional. O marco civil da internet nessa questão da jurisdição não foi diferente quando colocou lá no artigo 11, que tem que ser aplicada a lei brasileira em uma série de circunstâncias, inclusive nos casos em que a empresa estrangeira oferece serviços ou tem, se tiver um escritório aqui, na discussão não existe, como foi bem colocado aqui. Ah, mas é um rego, só tem uma pessoa, é um contrato social que não importa, tem uma presença local já atrai a legislação brasileira, não interessa a discussão. Alguma coisa limitada já é direito brasileiro. Agora, existe a discussão que os americanos sempre chamaram da ideia do targeting test, que é essa ideia de se você oferece serviço em um determinado mercado, se isso necessariamente atrai a jurisdição. Você tem a corrente, vamos dizer assim, mais restritiva que diz o seguinte, são necessários atos específicos para ir buscar aquele mercado para justificar a existência de jurisdição. Então, imagina uma empresa estrangeira que, de fato, busca o mercado brasileiro e aí pratica atos que demonstram isso. Oferece a sua interface em português do Brasil, se é um serviço cobrado, dá um jeito de aceitar meios de pagamento locais, principalmente em moeda local. Tem uma série aí de elementos que fazem com que se demonstre que aquela empresa buscou aquele mercado. Nesse cenário, ninguém diverge de que há aplicação da jurisdição brasileira, mesmo nos casos em que a empresa não tem uma representação no Brasil. A divergência existe nos casos em que uma empresa, e no Brasil isso é muito comum, os brasileiros descobrem uma startup, descobrem uma app e invadem lá o serviço, serviço às vezes que nem queria esse público, não estava nem preparado para receber isso, interface em inglês, não tem nada a ver com o Brasil, mas de repente os brasileiros vão lá e começam a usar aquele serviço. E aí, para quem adota a teoria mais restritiva, eu diria, olha, não é o fato de o consumidor me buscar que dispararia esse trigger da jurisdição brasileira porque eu não pratiquei atos que levariam a buscar aquele mercado. O GDPR europeu busca um pouco essa lógica, dizendo que de fato você teria que ir buscar um mercado para justificar a existência disso, mas há quem diga o seguinte, não, não, se o seu serviço é meramente acessável por brasileiros, já seria o suficiente para atrair a jurisdição brasileira. E esse é um problema antigo até em direito e tecnologia, nesse aspecto de internet, surgiu ainda na época do comércio eletrônico interestadual, nas teorias americanas para saber se aplicava ou não aplicava, e aí que surgiu essa ideia desse targeting test. Eu me filio essa corrente mais restritiva porque me parece mais razoável, até porque a lógica dos negócios é um pouco invertida, normalmente a empresa quando recebe esse fluxo de pessoas de um determinado país, é que ela nota que esse mercado existe, vem e abre o seu escritório, começa a operar, ou mesmo sem abrir o seu escritório, oferece o serviço e aí sabe que vai correr esse risco de atrair a jurisdição brasileira. Então assim, essa é uma coisa interessante. Na exposição de motivos do Marco Civil da internet, aqueles textos que ninguém lê, mas existem, está mencionado que a ideia do ONZE seria essa, adotar mesmo esse targeting test. Então é uma coisa interessante de ver como que isso vai ser interpretado. Até o momento, sendo bem sincero, nem temos muita jurisprudência a respeito porque na maioria a esmagadora dos casos são de empresas que ou se estabeleceram aqui ou claramente oferecem serviços querendo o mercado brasileiro, já que o brasileiro é, vamos dizer assim, muito atuante, muito conectado em termos de utilização de serviços online. O que é interessante do caso é a aplicação das sanções. Eu acho divertido notar como que foi bem pensado da realidade prática. Quer dizer, uma empresa lá decidiu cumprir com a ordem e falou, não, eu não vou entrar em briga, não quero ser bloqueado, não quero pagar multa, etc, etc. Até porque não costuma existir do outro lado nenhum watchdog dizendo o seguinte, poxa, mas essa ordem era injusta, essa ordem era abusiva, você não deveria ter cumprido com ela. do ponto de vista puramente pragmático dos negócios empresariais, quase sempre é preferível cumprir quase que cegamente uma ordem, ainda que uma ordem injusta porque meio que não existe uma fiscalização do outro lado. Quando ela existe, porém, é um desastre de relações públicas. O que todas as empresas de internet querem evitar é uma repetição do caso do Xital na China, que é um caso conhecido, um sujeito que bem resumidamente fez o seguinte, ele participou de uma reunião para jornalistas, é um jornalista, o Xital, deixa eu só já dar o spoiler, ele está vivo ainda, como eu comecei a falar da China, a pessoa já fica apreensiva. Então, o Xital é um jornalista que foi a uma reunião por ocasião da, não sei se era o 15º ou 10º aniversário, então não dá para chamar de aniversário, do incidente lá da Praça da Pasta Lestial, no Ocidente a gente chama de massacre, na China eles chamam de incidente, e ele foi instruído expressamente que a mídia internacional ia falar do evento e que era muita tensão, cuidado redobrado, e que não era para passar aquelas orientações que ele ouviu na reunião para mais ninguém. No entanto, ele escreveu para um outro jornalista também chinês, usando uma conta de e-mail do Yahoo, para que esse outro jornalista também chinês, porém residente em Nova York, soubesse o que tinha acontecido. E o governo chinês, com o seu aparato de vigilância, que ninguém sabe ao certo como opera, exigiu do Yahoo, em obediência a lei local, que o Yahoo fornecesse os dados e as informações necessárias para saber o que tinha acontecido de fato. E resumindo uma longa história, o Yahoo forneceu os dados, até porque eram meio que ou os executivos da empresa na cadeia ou o Chittal na cadeia, e o Chittal foi preso e ficou na prisão por 10 anos e perdeu os direitos políticos por 2 anos e foi recentemente solto, acho que o ano passado retrasado. Isso aconteceu já faz bastante tempo, 2005, 2006. A Anistia Internacional caiu em cima, falou que o Yahoo jamais deveria ter fornecido essas informações, de que era um erro cumprir uma ordem dessa, não existia devido processo legal chinês, enfim, toda essa questão. O que mostra dificuldade de operar em certos mercados em que, de fato, a gente aqui no Brasil às vezes se preocupa com essa questão da jurisdição, se a ordem é justa, mas pelo menos aqui a gente não tem em teoria umas morras secretas e esse tempo infelizmente já passou. Então, acho eu, então, esse é um cenário interessante, porque as empresas às vezes ficam de fato pressionadas entre tomar a decisão correta e evitar a repetição desse tipo de caso. Então, a A1 aqui não ligou muito para isso. A B2 já aqui optou por recusar não o fornecimento das informações de GPS, nos termos do caso, mas o segundo momento que seria a quebra do sigilo do conteúdo das comunicações, ou seja, o conteúdo de e-mails e outras coisas do tipo, e aí sofreu uma sanção que estimada no caso fictício em 3% do seu faturamento. E é algo que as empresas podem ter que levar em consideração de fato, no sentido de que qual que é a sua decisão? Descumprir a ordem em nome de estou respeitando o ordenamento jurídico, estou preservando a confiança do meu usuário, essa ordem legal e injusta, vai levar a qual consequência? E essa é uma sanção que pode ser imposta, quer dizer, está no marco civil da internet, entre outras sanções, mesmo que não estivesse, aquela lógica do poder geral de cautela do juiz autorizaria sanções nessa medida, e a discussão passa a ser se era razoável ou não, dentro do que foi dito pelo marco já, sobre poder ou não fornecer esse tipo de conteúdo. E do ponto de vista prático, trabalhando numa dessas empresas, eu posso assegurar a vocês que é algo absolutamente corriqueiro, quer dizer, já houve uma grande discussão no passado se fazia ou não sentido entregar conteúdo de comunicações, no passado havia uma resistência muito grande, uma preocupação com a incompatibilidade com o sistema jurídico americano, pós-marco civil da internet, boa parte das empresas, não vou dizer todas porque eu não posso falar por todas, preferiu adotar uma postura de que se há de fato uma ordem judicial no âmbito criminal, essa informação pode ser fornecida, que seria o nosso caso aqui. Só um paralelo, porque há quem interprete, como o marco civil da internet também fala, faz uma diferenciação entre os dados em fluxo, aquela que vem da 9296, a ideia de interceptação da comunicação em tempo real versus entrega dos dados estáticos, há quem diga que também o juiz civil teria o poder de determinar a entrega de conteúdo também dessas comunicações. E há uma divergência incrível nas empresas e até doutrinária e jurisprudencial, o que faz sentido. O marco civil da internet fez essa diferenciação, talvez de maneira equivocada, porque basta perguntar a qualquer um de vocês, você prefere meia hora de interceptação no WhatsApp ou acesso ao conteúdo completo do seu Gmail desde que ele foi criado? Então, a maioria vai dizer que não criam nenhuma das duas coisas, o que é correto. Mas o meu ponto é que o valor que se dá para esses dados estáticos hoje, a qualidade da informação que pode ser extraída deles é muito maior até do que propriamente só a interceptação, o fluxo, etc. Aqui, por se tratar de uma ação criminal, essa discussão não tem lugar, mas só para dizer que isso aparece na justiça civil também que demanda-se a entrega de conteúdo, de comunicações também na justiça civil com base no set 3 do marco civil da internet. Outra coisa interessante, e aí sim, entrando um pouco no que foi dito sobre essa parte dos dados, localização, o Google sempre defendeu e outros doutrinadores também que, muito corretamente como você colocou, a localização do dado não pode ser de fato o fator de determinação da jurisdição. Eu nunca vou esquecer o que um desembargador do CJ de São Paulo disse para a nossa equipe jurídica uma vez porque eu achei incrível, ainda mais trabalhando em uma dessas empresas que ele disse o seguinte, a tese na época era essa, os dados não estão aqui, não pode fornecer, tem que ter a cooperação internacional, a localização dos dados, ele ouviu pacientemente, olhou lá para o nosso advogado e falou o seguinte, vocês são o Google, amanhã vocês colocam um data center na lua, e eu faço o quê? E eu pensei, o pior é que ele não está errado, se tem uma empresa capaz de botar um data center na lua, vai ser o Google mesmo, aí a gente vai ter que discutir direito de lunáticos, já tem lunáticos suficientes no planeta, e aí é um ponto que durante muito tempo as empresas migraram um pouco de opinião a algumas delas, outras insistiram ferrenhamente nessa história de que a localização dos dados era a determinação da jurisdição, tivemos o caso lá da Microsoft e o Landa recentemente que isso foi tratado, e hoje algumas empresas sustentam que o fator da jurisdição seria de fato a empresa que controla esses dados, então seria uma das teses passíveis de serem utilizadas. dentro da seguinte lógica, se amanhã o escritório Google Brasil fecha, você, o usuário final, não perde seu Gmail, o YouTube não deixa de existir, os vídeos não desaparecem, nada disso acontece, e quem de fato controla essas informações, onde elas vão estar, onde elas vão deixar de estar, é a matriz americana. Só que aí, no caso brasileiro, existindo uma Google Brasil, meio que não tem muito o que discutir se se aplica à jurisdição brasileira ou não. Essa discussão sobre aplicação ou não de emilate, pelo menos na nossa visão, passa a ser interessante só quando, aí sim, no caso da C3, é uma empresa que não tem representação no Brasil. Porque aí a gente está diante de um problema mais pragmático, mesmo que se diga que há uma legislação brasileira, que existe jurisdição aqui, a sentença brasileira vai ter que ser cumprida fora, vai ter que passar pelo processo de Z4 de qualquer jeito. Sendo uma empresa americana, o Denis cuidadosamente não disse de onde a empresa é, ela pode ser da Argentina, talvez facilitando a vida de muita gente, mas vamos imaginar que a C3 fosse americana, aí estaria sujeito tomou logação de uma decisão de um tribunal federal de apelações lá nos Estados Unidos para poder receber esse Z4, essa coisa toda. Então, assim, a cooperação internacional continua tendo lugar, obviamente, na visão de algumas empresas ela perde o sentido quando você já tem uma representação no Brasil por conta do que o Marcos viu na internet e disse e a gente começa a ver esse cenário. Agora, e aí sim, não mais falando em tese, falando pragmaticamente, um caso absurdamente parecido com esse, está subjúdice no caso do Google e a empresa entrou com um mandado de segurança para questionar nada dos aspectos técnicos. Mera coincidência. Mera coincidência, diga-se de passagem. Inspirador. O que acontece que eu acho interessante? A Google entrou com um mandado de segurança contra o quê? Contra a ordem genérica, dizendo, eu tenho a capacidade técnica de fornecer essas informações, mas do ponto de vista do Estado de Direito essa é uma ordem abusiva, exagerada, etc, etc. E como eu não sou, o bom de ser institucional é isso, você fala tudo em tese, como eu não sou do jurídico, eles conseguiram eliminar, conseguiram suspender os efeitos da decisão, mas é um caso que ainda não terminou. E é uma discussão importantíssima, porque se a gente passa a entender que se a tecnologia para viabilizar isso existe, onde a gente traça a linha? E esses casos não vão terminar. Teve o caso recente, recente em termos, em termos de internet, tudo é muito rápido, de San Bernardino, FBI querendo que a Apple inventasse um iOS diferente para quebrar a criptografia do sistema em que eles não conseguiam quebrar. Avanjaram lá uma empresa de forma maior israelense que acabou dando um jeito. E o que a gente vê hoje, que é até uma fonte de preocupação que a gente tem? Para quem é realmente da área penal, professora Marta e vários outros podem ter todo o interesse em estudar. A gente vê em vários países uma tendência de legislações estabelecendo o hacking estatal legalizado. A lógica é a seguinte, eu não posso compelir as empresas a quebrar a criptografia. Ok, mas eu então vou autorizar que o Estado possa fazer esse hacking sem que isso seja considerado ilegal. Ou seja, o agente público, o agente estatal no curso da persecução penal estaria autorizado a tomar medidas de violar sistemas, quebrar a criptografia, fazer o que fosse possível dentro desses limites com esses objetivos. O que é um tremendo sinal dos tempos, quer dizer, busca-se alternativas, busca-se uma resposta e de fato a gente não pode chegar só no que é mais simples e é mais fácil. Claro que do ponto de vista da persecução penal o ideal seria empresas entreguem tudo, não respeitem direito de ninguém e vamos embora porque eu preciso investigar isso daqui. E aí quem vai traçar os limites é justamente a questão do Estado, quais que são as alternativas. A gente sabe que não é fácil, né? O que preocupa são essas tendências maximalistas, do tipo, criptografia tem que ser ilegal, tem que ter um backdoor sempre, etc, etc. Que nem é um debate novo, em 91, quando estava sendo desenvolvido lá o projeto que foi conhecido como Clipper Ship, a ideia era que todo chip de computador para qualquer dispositivo, qualquer computador, qualquer aparelho, teria que ter um backdoor embutido para a NSA poder invadir em caso de necessidade. E em caso de necessidade a gente sabe as atrocidades que já foram feitas ao longo da história humana. Então acho que assim, introdutoriamente era um pouco isso que eu tinha a comentar, e estou aí à disposição para a gente bater um papo. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Marcel. Eu queria abrir para perguntas, mas antes disso eu vou fazer alguns comentários de questões que eu acho interessantes que surgiram nas falas de vocês. A primeira delas é que esse caso é fictício pero não múltiplo. Isso é tão criativo assim. De fato, esse é um caso que é um caso parecido com esse envolve o Google, a Apple e a Microsoft. É um caso que a gente comentou até no blog que a gente tem no Estadão que se chama Deu nos Autos e o título do nosso comentário para vocês acharem é Cuidado com onde andas, usar o celular te faz suspeito. E era um pedido parecido em que tinha tido um crime de roubo e quem tivesse passado a 500 metros do local tinha os dados solicitados. E o curioso eu acho e um ponto interessante em relação a esse caso que de fato me inspirou a fazer esse aqui é que isso foi autorizado na primeira instância e na segunda instância no TJ São Paulo. Isso só foi a ser bem mais delimitado no STJ. Então aí especialmente nas discussões que a gente tem tido sobre o crime judicial e como isso reflete nas garantias impostas à investigação de fato a gente teve que chegar até o STJ para que uma conduta de investigação com poderes tão amplos assim fosse revista. Então acho que isso chama atenção. Acho que chama atenção inclusive quando a gente pensa em outros exemplos eu coloquei essa lista de 37 suspeitos e também não foi à toa vejam que os elementos que levaram essas pessoas a ser incluídas como suspeitas são elementos que não são tão graves assim. Então pesquisei sobre o Portinari então eu devo ter roubado a obra. Eu pesquisei sobre o MASP então eu devo ter roubado a obra. Então há exemplos reais nos Estados Unidos eu acho que esse exemplo está até naquele filme Terms and Conditions May Apply naquele documentário que é a história de um cara que de repente tem um FBI batendo na porta dizendo a gente está investigando a morte da sua esposa etc daí a esposa sai do quarto e fala como assim mas eu estou aqui e eles falam não mas tem uma série de a gente teve acesso ao histórico de buscas do seu marido e tinha uma série de buscas de como matar a minha esposa e uma série de planos mirabolantes sobre isso e ele fala eu estou escrevendo uma série eu sou roteirista e na série o personagem mata a esposa eu estava pesquisando fazendo uma pesquisa para escrever isso então aqui de fato a gente começa a pensar como essas pistas podem ser tiradas de contexto essas informações e no âmbito de investigação como que também se dá o contraditório nesses casos como é que essas pessoas que vão ser automaticamente consideradas suspeitas que nem sabem que estão consideradas suspeitas pelo simples fato de que passaram ali perto do máximo então acho que esse é um ponto o segundo ponto que eu queria comentar diz respeito a uma divisão que está aqui tênue até no caso sobre dados armazenados e dados de comunicações as comunicações em si eu acho que essa é uma questão importante quando a gente fala de conteúdo de comunicação em si em especial quando a gente fala de interceptação no Brasil a gente tem a lei de interceptações desde 96 que vai lá e coloca balizas e requisitos bem rigorosos para que uma interceptação de uma conversa aconteça então quando a gente pensa em 96 se a gente pensar num celular de 96 era aquele tijolão que basicamente só fazia receber a chamada então naquele contexto fazia muito sentido para tutelar o sigilo das comunicações das pessoas que houvesse uma série de requisitos norteando ao momento da interceptação que a interceptação era a violação maior à privacidade de alguém afinal ela só podia fazer receber chamadas com aquele celular hoje o celular não é mais o celular de 96 e raramente eu acho que a gente faz ligação com o celular a grande questão em relação aos nossos celulares é a quantidade de dados que a gente tem guardados no celular e se a gente for olhar para a regulamentação no Brasil a respeito disso para acesso a dados armazenados que são exemplos desses dados armazenados que estão aqui históricos de busca dados das contas de e-mail lista de locais salvos mapos de localização fotos etc para acesso a esses dados armazenados a gente precisa de ordem judicial mas esse é o único requisito que a lei coloca ela não diz em que circunstâncias essa ordem judicial precisa ser deferida isso gera uma situação bastante perigosa para dizer o mínimo aqui no Brasil é muito mais difícil por exemplo interceptar uma conversa telefônica em tempo real do que conseguir o acesso a tudo que está no seu celular então essa ausência de balizas na regulamentação acho que é importante acho que alvo de reflexão e por último só tentando fazer uma apanhada geral eu queria falar um pouquinho sobre as sanções eu de propósito coloquei três empresas que tomaram atitudes diferentes e estavam submetidas em maior ou menor grau a jurisdições diferentes ou tinham argumentos diferentes para falar sobre as suas jurisdições e aí eu queria ouvir talvez um pouco sobre tanto a proporcionalidade das sanções que apareceram aqui então a multa e os bloqueios e aí já fazendo um outro tipo de propaganda o Internet Lab tem um projeto que monitora decisões judiciais que podem levar ou levaram a bloqueios de aplicações ou de páginas na internet no Brasil chama bloqueios.info então se você digitar em bloqueios.info vai aparecer e aí tem uma ordem cronológica uma linha do tempo mas também tem uma bloqueioteca que tem todas essas decisões tem inclusive as decisões traduzidas para inglês e etc e tem um blog lá a gente coloca alguns textos sobre isso e aí especificamente em relação às decisões de bloqueio com os bloqueios do WhatsApp etc essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal então há duas ações do Supremo uma discutindo especificamente a constitucionalidade dos dispositivos do marco civil da internet que dariam então aos juízes o poder de suspender temporária ou permanentemente as atividades de empresas de internet que estivessem descumprindo a legislação brasileira e aí esse tipo de esses dispositivos estão sendo alvo de discussão do Supremo e uma outra ação que questiona a constitucionalidade do bloqueio de aplicações de mensagem como por exemplo do WhatsApp até que ponto isso seria uma estratégia constitucional de constrangimento lembrando que nesses casos as ordens de bloqueio são dadas por descumprimento de ordem judicial e não por ilegalidade por exemplo do serviço então acho que essa é uma outra questão nenhuma situação em que há diversos entendimentos sobre a jurisdição no momento em que as autoridades de investigação tem demandas a respeito desses dados tem necessidade de obter esses dados e há uma série de problemas que em geral aparecem quando os emlates são usados então eles são morosos eles são burocráticos esses são os principais argumentos que aparecem em relação à utilização deles de que forma essas sanções elas podem ser admissíveis ou não então como é que você tenta constranger uma empresa a cumprir uma ordem judicial se ela tem que cumprir aquela ordem judicial ou não enfim essa acho que é uma outra questão que está subjacente aqui ao caso e aí talvez ouvi-los um pouco sobre os comentários gerais mas antes disso se alguém tiver alguma pergunta a gente já pode somar as minhas considerações está todo mundo tímido ainda eu falei bastante nenhuma pergunta nenhuma questão Raquelin pensando ainda sobre uma questão eu tenho muitos anos em tecnologia de informação como México e Estados Unidos dado que são microsystems você me compreende que o uso de dados nas nubes hoje está em diferentes partes do mundo a lei não permitiria realmente ter jurisprudência sobre os sites mundiais que podem estar em Rússia ou outros países países onde não haveria jurisprudência como entrar a Rússia ou o Estado de Israel você não acha que estamos sendo demasiado exagerados em quanto as companhiais privadas têm a mesma responsabilidade que quando se vendiam equipos de computo avançados em seguridade e que os países poderosos os 20 países mais grandes do mundo podiam restrições em quanto a venda desses equipos não estaríamos invadindo verdadeiramente a livre empresa a livre empresa nós estaríamos invadindo também a possibilidade de que tenhamos igualmente com nós como civiles o direito de dizer a esses países que não usen a informação para a guerra porque verdadeiramente a informação hoje se usa para matar gente de forma masiva em muitos países Estados Unidos usa informação aérea informação de o que é a guerra fria esse transportão como poderíamos protegernos eu falando como peruano de a invasão de essa a informação para que podamos os empresários porque agora os empresários no mundo estão usando informação que vem dos dados para saber onde estão os eixamentos de novas energias marítimas ou sustentáveis esse robo de informação como poderíamos detectá-lo porque saiu uma informação eu trabalho em risco seguros em risco seguros saiu uma informação de que um funcionário peruano disse temos tanto de um material que vai ser replanto de petróleo por uma quantidade de 10 e Chile e outro país América Latina disse no peru tem menos e eu tenho mais como é possível que outro país diga que nós temos mais ou menos recursos recursos não tem acesso a essa informação que que passou ali é que isso é muito interessante de poder legislar mundialmente porque pode ser parte de evitar guerras mais adelante ter antecedentes para evitar conflitos internacionais entre países por o uso da informação Obrigado Mais alguém? Jaqueline E ali Tá Eu vou pedir se vocês puderem falar no microfone porque como a gente está gravando depois a gente não vai lembrar Então Jaqueline se você puder vir também Jaqueline eu sou editorando aqui a minha pergunta é basicamente sobre a primeira parte desse caso quando a pedido da quebra de sigilo sobre todos os usuários que estiveram a 700 metros do MASP naquele dia que aconteceu o furto e foi numa segunda-feira imagina quantas pessoas a passaram pela Paulista lá nesse dia então envolve a quebra de sigilo de milhares de pessoas simplesmente porque elas passaram por ali numa das regiões mais agitadas da cidade e aí isso vai acarretar a quebra de sigilo de diversas de diversos aspectos da vida digital da pessoa e por 45 dias esse histórico por 45 dias então eu entendo professor quando o senhor fala assim eu concordo que a gente não tem expectativa de privacidade sobre onde nós estamos agora eu sei que o Marcelo está aqui que a namora está aqui e se eu contar para outra pessoa tudo bem mas será que aqui existia causa provável será que o fato de ter estado num lugar em um certo momento é causa provável para quebrar esse sigilo de forma tão grave assim e aí a segunda parte da minha pergunta será que a gente será que esse é um caso que é inconstitucional fazer esse tipo de quebra de sigilo reversa né ou será que a gente poderia exatamente nos minutos em que aconteceram o roubo foi ali a 10 metros do máximo enfim 20 metros do máximo ou em qualquer caso seria inconstitucional obrigado boa tarde meu nome é Hugo a questão que eu coincidentemente eu escrevi sobre isso em um trabalho que eu fiz quanto a essa questão da informação do valor que ela tem e da questão do conflito que tem entre uma pessoa até foi tema ontem da pessoa divulgar tudo que ela está fazendo na internet e a questão da pessoa a justiça o poder público requerer essa informação por uma questão de segurança por uma investigação seja preventiva ou já seja para tomar as providências necessárias para se identificar algum suspeito de alguma situação enfim o que acontece assim que eu percebi muito porque eu também já trabalhei essa parte de inteligência já trabalhei com essa área e eu notei que realmente agora depois que eu comecei a estudar essa parte do lado jurídico para defender as pessoas desse tipo de situação eu vi que é um tema bem complexo e o que eu observei foi o seguinte falta um pouco mais de bom senso e até que a questão é mais essa para vocês explanarem isso a questão do bom senso porque que quando se trata de uma informação eu estive em tal lugar a tal momento a tal hora por exemplo sabemos que pelo Google se eu quiser saber onde eu estive dois anos atrás eu consigo saber eu vou lá para os primeiros do tempo tive tal lugar nossa foi esse dia foi estive lá enfim daí a questão é a seguinte tudo isso está sendo monitorado nós postamos fotos eu já tirei foto aqui postei nas redes sociais eu estou no congresso enfim e aí o bom senso está aí a foto do bom senso está aí se eu não devo porque qual é o problema de ah você você poderia comparecer tudo bem 37 pessoas num raio de 45 dias tem coisas minhas que por exemplo eu não gostaria que fosse divulgada mas a questão é assim qual seria o impacto disso aí se fosse faltado de uma forma mais de bom senso para as pessoas olha você pode comparecer sim por que você estava lá você pesquisei eu gosto das obras do Portinari gostaria de pesquisar estava lá na frente ok e aí chegar num ponto de olha a empresa fornece aquilo mediante aquela pessoa ter comparecido a um certo ponto e identificado porque você chega numa situação que as pessoas não fornecem a informação e complica a investigação obrigado pelas três perguntas e aí eu vou passar a palavra de volta para os três e já peço para que além das perguntas já façam eventualmente comentários e considerações finais para que a gente encerre tá bom? então vamos começar pela ordem pelo Marcos Paulo depois Ana Mária e depois Marcelo agora tem que responder então se não só perguntar vamos deixa eu ver vamos lá se eu tento começar com a uma causa provável como é que era a pergunta? se o fato da pessoa ter passado no lugar é o suficiente tá lembrei que eu ia falar acho que aqui tem uma distinção isso é importante a coisa da causa provável até onde eu sei na jurisprudência americana eu acho que esse é um critério bastante razoável eu tenderia a adotá-lo aqui também para fazer a interpretação da nossa condição ela se coloca a partir do momento em que eu compreendo que houve uma violação ao direito à privacidade então as coisas são subsequentes no tempo eu preciso em primeiro lugar verificar se houve a violação ou seja se o sujeito tinha uma expectativa legítima de que aquela informação fosse privada e não pública uma vez que eu diga não existia essa expectativa legítima aí sim eu tenho um juízo de proporcionalidade mas a palavra proporcionalidade ela é misleading assim porque não é a mesma proporcionalidade dos direitos do seu pesamento é a proporcionalidade entre no fundo o juízo de razoabilidade ou seja o quão possível é que aquela pessoa tenha cometido um determinado delito grave quanto mais possível for mais se justifica a medida de restrição ao direito quer dizer é proporcionalidade no mesmo sentido que a gente fala de proporcionalidade das penas quer dizer se o quão grave foi a conduta quanto a pena ele merece proporcionalidade no sentido da balança mesmo do direito como a faculdade do juízo eu sou capaz de avaliar a gravidade das coisas e aplicar as consequências mas primeiro você tem que ter a violação a expectativa legítima de privacidade por isso que eu brinquei aqui eu acho que é uma pergunta não trivial e não simples porque se eu estou na rua todo mundo sabe que eu estou na rua isso é verdade por outro lado será que a gente não tem uma expectativa legítima de privacidade em relação ao histórico de onde eu estive nos últimos dois anos suponha que eu seja um maluco metódico que a cada 15 minutos anoto numa agendinha onde eu estava essa minha agendinha é protegida pelo meu direito à privacidade o policial pode simplesmente pegá-la porque ela é um registro digamos que ela fosse um registro dos lugares públicos onde eu estive o acesso a essa informação independe de uma ordem judicial por exemplo me parece que não eu gosto de fazer as comparações com o mundo físico antigo se eu tivesse esse registro no meu bolso no momento em que um policial me para para fazer uma revista como essa eu não tenho dúvida de que se ele me apalpar encontrar arma ele pode pegar essa arma e falar o que é isso aqui mas se ele encontra uma agendinha ele pode levar ela para a delegacia suponho suponho que ela só contém eu acho que não então eu tenderia a ver com simpatia a ideia da existência dessa expectativa de privacidade em relação ao registro que esses serviços guardam da geolocalização das pessoas então eu acho que são duas coisas diferentes quer dizer é óbvio que o fato de eu estar na rua implica eu posso dizer que eu tenho o interesse de que as pessoas não saibam ou que se eu fosse fotografado por alguém ou visto por uma câmera eu não sei se a situação do registro que eu tenho da minha localização ao longo do tempo é a mesma então supondo que ok eu tenho uma expectativa razoável de privacidade em relação a isso e também em relação a tudo mais que foi objeto do mandado que eram as buscas que eu fiz em serviços de busca eu acho que muito pouca gente sabe o quão pouco privado é esse registro mas acho que as pessoas tem uma alta expectativa de privacidade em relação a isso ou pior fotos e coisa que eu acho aí vem a causa provável quer dizer assim é nenhuma né é nenhuma eu quero todo mundo que passou na frente do MASP o que o fato de eu passar na frente do MASP tem a ver com a possibilidade de eu ter cometido um crime eu acho que é diferente de você por exemplo pedir aos provedores de internet informações relativas ao IP das pessoas que acessaram páginas de portografia infantil bem diferente né quer dizer onde está a diferença a diferença está que o sujeito foi acessar uma página como conteúdo quer dizer acessar aquelas páginas constitui o próprio crime eu tenho um belo indicativo de que quem fez aquilo cometeu um crime nesse caso não quer dizer passar na Paulista não tem nada a ver com o crime eu acho que é um pouco fazer o juízo do quão próxima é a suspeita né de que o crime foi cometido por um conjunto de pessoas nesse nosso caso se eu tivesse que julgá-lo acho que eu tenho uma fortíssima tendência a considerar a prova toda ilícita por essa razão quer dizer se pegar o conjunto inteiro de coisas mesmo a primeira etapa eu acho que havia essa expectativa legítima de privacidade e não vejo muito a causa e mesmo na segunda quer dizer a segunda é ainda mais grave eu estou acessando lá as informações derivadas da comunicação é para mim isso é é igualzinho a uma busca e apreensão de novo para mim o paralelo é grande apesar do mundo da internet colocar desafios não vejo muito eu posso acessar a caixa de e-mail lógico que eu posso do mesmo jeito que eu posso entrar na minha casa abrir uma gaveta e puxar um monte de carta que eu recebi de alguém em que circunstâncias para meu ver exatamente nas mesmas circunstâncias em que a polícia pode entrar na minha casa ir no meu escritório abrir uma gaveta e levar toda a minha correspondência embora a gente está acostumado a considerar isso uma coisa séria a imaginar que um juiz cível por exemplo não pode autorizar a medida dessa ordem então por que a minha caixa de e-mails poderia acho que é isso tem mais coisa para comentar pode deixar os outros antes de passar para o Namara só comentando que o exemplo da agendinha ele é um exemplo real o Gilmar Mendes usa exatamente essa analogia em um voto nesse que a gente acho que até comentou durante a pesquisa de flagrantes e que ontem certamente comentamos e a analogia que ele faz é sobre o acesso aos registros telefônicos de um aparelho celular e ele comentar e se esses registros esses números de telefone tivessem anotados um pedaço de papel no bolso da camisa do réu no dia do crime então essa analogia é uma analogia que aparece na jurisprudência também deixa eu falar só uma coisa que eu esqueci tem um ponto que eu acho que é mais complicado e que muitas vezes acontece sobre essa expectativa de privacidade é o seguinte e se a polícia vai e pede para uma loja a lista do que eu comprei existe uma expectativa de privacidade ou sobre as transações financeiras que eu fiz essas informações inclusive vão para o Serasa se eu puxar o Serasa de alguém aparece lá as últimas compras que a pessoa fez e onde eu acho que a polícia tem feito isso com razoável frequência e até no juízo acho que as pessoas em geral respondem você faz a pergunta respondem independente de mandado judicial quer dizer será que há uma ilegalidade de parte a parte aí tem várias questões complicadas quando eu entro nessa área do que é protegido pelo direito à privacidade para além dessas questões mais evidentes de caixa de e-mail então acho que antes eu queria talvez fazer um registro que eu posso ser uma das 37 suspeitas porque eu trabalho ali perto do MASP e às vezes eu almoço no MASP olha só perigoso se sumiu o Portinari eu acho que a minha linha de interpretação é a mesma eu acho que falta às vezes um pouco de coerência mais do que de legislação ou de restrições na legislação é de coerência jurídica e proporcionalidade como diz o professor todos estão preocupados com violações de direitos humanos tanto de privacidade como a gente tem o dever do processo legal muito forte de funções penal né então que é um direito fundamental então eu não vou esquecer também o que o Marcel falou da China mencionou o caso da China no começo do ano nós estávamos numa conferência a Jaqueline também sobre o tema de jurisdição e lá pelas tantas levanta um representante de um país africano não ganha o caso e ele diz assim então eu preciso saber como que as companhias precisam me dar os dados porque existem várias pessoas criticando o meu governo o ditador do lugar de matar ela você tem visto várias pessoas criticando e isso é um crime de lesa pátria e as companhias precisam me passar esses dados para que a gente possa processá-los aí eu fiquei olhando e aí né e aí então nós temos que trabalhar também nessa matéria fundamental é a parte dos direitos humanos você tem que trabalhar com um quadro de direitos humanos que já existe uma proteção internacional que você pode construir e eu acho que aí vem um pouco até da intenção dos Estados Unidos na nova legislação do Cloud Act quando ele diz eu vou permitir que a empresa aqui constituída passe os dados se ela fizer um acordo se os Estados Unidos tiver um acordo de cooperação e aí se imagina que naquele momento do acordo de cooperação os Estados Unidos vão analisar se aquele país tem ou não o seu estándar de proteção né e então assim o que com países democráticos às vezes fica um pouco difícil o problema é será que esse modelo serve para o Brasil? pô a gente já né a gente já avançou né eu acho que aqui são questões é a proporcionalidade das assoções eu acho que é uma questão de coerência por exemplo falta né às vezes falta um pouco disso para quem está ali operando com direito quem está acusando quem está julgando e a lei de a interceptação a 9296 ela fala quando a medida for imprecedível for não houver outra então vamos começar a trabalhar com isso né e eu acho que existe também um amadurecimento por exemplo eu sou do crime trabalho com crime há muitos anos né no combate eu sou do crime eu sou do crime eu sou uma das 37 suspensos mata-me eu estou no crime há muitos anos sou do crime há muitos anos sou mero profissional acho que a gente tem visto também aí nos processos uma um pouco aí eu não sei pode ser só uma impressão minha mas uma desacelerada nas interceptações telefônicas como medida de investigação está se optando por outras né e principalmente porque ninguém mais fala no telefone ela é em muitos casos ela é inútil né e se persegue mais a questão da ah se você já tem um indício suficiente para uma busca e pressão se a busca e pressão já tem com dadas razões para essa medida quem não apreendeu os dados através de uma busca e pressão então aí você nem precisa pedir nada para a companhia né não há recuas e você tem ali o telefone da pessoa né então acho que tem havido isso uma redução da utilização dessa medida e e aí a questão da interpretação do bloqueio não Denis é isso para mim é uma proporcionalidade do bloqueio como última medida ela deve ele deve ser em último grau mesmo é claro que nenhum juiz gosta de ver sua ordem recusada né dá azar recusar a ordem de juiz dá azar danado então assim acho que aí está mais e ainda bem que nós temos graus de revisão né nós temos as revisões você mencionou o caso que foi para o STJ e aí me parece que é mais de uma interpretação e aí a gente pôs uma realidade nesse fato obrigado vou tentar então fazer uma apanhada geral das três questões e também os comentários do Denis né primeiro grande ponto que acho que a internet precisa nos fazer refletir melhor é abandonar o binômio binômio não né aquela binariedade de que algo é totalmente público ou algo é totalmente privado né no direito civil a gente tem o famoso caso da Daniela Sicarelli né a juiz da justiça da primeira instância diz fez sexo na praia quem mandou seja condenada a exposição na internet para a sua eternidade enquanto o tribunal você falou assim peraí uma coisa é você se expor na praia dentro de um contexto para algumas pessoas outra coisa é isso ser extrapolado para o resto do mundo então tem várias situações em que a gente precisa olhar para essa questão da privacidade da pessoa querer se expor ou não e os variados graus de controle então estar em público em um determinado local necessariamente autoriza que o resto do mundo saiba que você estava em público naquele local tem exceções tem N debates sempre a gente acaba caindo um pouco na casuística e o que é interessante é que alguns doutrinadores americanos começam a questionar a própria lógica que eles sempre adotaram nessa questão da aplicação da quarta emenda da expectativa de privacidade o Daniel Solove por exemplo que é um professor que eu gosto muito lá da Georgia Washington ele comenta que a expectativa de privacidade nos tempos atuais tende a ser uma espiral para baixo o que ele quer dizer com isso as tecnologias avançam sua expectativa de privacidade diminui logo o Estado aplica uma expectativa de privacidade para esse tipo de caso cada vez menor e aí as tecnologias avançam de novo e aí você vai chegar num momento em que não não tem expectativa mais de absolutamente nada várias decisões americanas já foram nessa linha os tribunais americanos entendem por exemplo que não existe expectativa de privacidade em relação aos números de telefone para o qual alguém liga porque a companhia telefônica tem essa informação bom se esse raciocínio é verdadeiro então tudo que você fizer na internet dependendo do provedor e do serviço também não tem expectativa claro que o Google sabe as buscas que você fez a não ser que você restrinja isso no sistema claro que o Google sabe a sua localização geográfica eu sempre divirto os alunos quando eu corto na própria carne logo na minha própria conta e mostro olha onde eu estava em outubro de 2014 nesse dia nessa hora fui fazer fisioterapia de manhã depois fui almocei depois fui no céu onde fiquei tantas horas no escritório na precisão do minuto quer dizer a boa notícia é que tudo isso é controlável é uma notícia que já que isso existe surgem essas demandas para que isso tudo seja fornecido então quando você perguntou por exemplo mas será que seria uma o que eu tenho a temer por que eu deveria me preocupar com isso tem um paper muito bom justamente desse professor Sola que ele chama de o paper chama Nothing to Hide and Other Misunderstandings of Privacy e ele mostra um pouco que essa ideia de ah não tenho nada a esconder ignora contexto então ele dá um exemplo que é caricato mas acho que vale a pena ilustrar do sujeito o senhor de idade que está hospedado no hotel e às oito e meia da noite a câmera de segurança do hotel flagra uma loira escultural subindo no elevador com um vestido justo toda decotada vai até o quarto do sujeito entra na porta e sai na manhã seguinte lá com outra roupa e não sei o que e aí o que ele fala era a filha do sujeito que estava visitando ele porque ela fazia um tempo que ela não se via aproveitou para conversar com o pai e dormir no mesmo quarto de hotel agora a presunção é exatamente contrária quer dizer ele fala veja que às vezes é muito mais a questão do contexto não é o que você tem a esconder e como que aquilo fora de um contexto vai ser interpretado então acho que essa que é a preocupação o que me diverte nesse caso e aí mais enderecendo a pergunta da Jaqueline é que a premissa aqui primeiro que os ladrões um, portavam o celular e dois, estavam com ele ligado para permitir a localização geográfica a premissa é divertida porque não, eu vou certamente achar o suspeito você pode ter uma lista de pessoas que sequer tiveram a ver algo com o crime nesse cenário tudo bem que hoje todo mundo carrega o celular todo mundo esquece de desabilitar a localização não é uma coisa que a gente faz trivialmente mas é algo que é interessante de como a premissa é equivocada por isso que eu gostei bastante da distinção que o professor Marcos fez no sentido de que poxa, uma coisa é um crime que de fato eu tenho as evidências de que foi cometido então me dê os IPs de quem estava ali outra coisa é talvez essas pessoas estejam envolvidas nisso e já que eu não sei eu não tenho mais o que fazer me ajuda aí a tentar ver se tem algo a ver com isso acho que é aí que a gente pode traçar uma boa linha sobre essa parte da proporcionalidade das sanções eu sempre lembro de um evento já contei essa história em algumas oportunidades uma vez eu estava na Hungria em 2010 não estava no Google ainda eu estava no meu escritório acadêmico e tal terminando não, já tinha terminado o doutorado e era um evento interessante que eles estavam discutindo esses temas de responsabilidade remoção de conteúdo e persecução penal e um sujeito do Irã levantou a mão e disse o seguinte vocês estão debatendo tudo isso e essas coisas todas eu queria dizer que no meu país não existe nada disso não existe remoção de conteúdo não sei o que todo mundo ficou com aquela cara incógnita ele falou porque no meu país eles removem as pessoas do ar porque meu pai está preso porque o Facebook entregou dados e não sei o que meio que uma repetição do caso do Chital que eu acabei de mencionar só que num outro contexto então é difícil mesmo quer dizer em que medida em que até não é uma escolha das empresas decidir ou não operar num mercado que tem esse tipo de regime restritivo aí a direitos humanos e aí eu consigo endereçar parte da sua pergunta sobre essa questão do que os estados poderiam fazer eu confesso que eu sou bem cético em relação ao direito internacional público e privado de uma maneira geral eu acho que é difícil a gente conseguir imaginar um cenário em que todo mundo vai se dar as mãos e vai celebrar um tratado incrível para dizer o que pode e o que não pode você está diante de cenários em que a gente não conseguiu convencer os países a assinar convenções de desarmamento daquelas minas terrestres que até hoje as crianças pisam e explodem em pedaços que dirá botar na mesma mesa Brasil, China, África do Sul Índia, Estados Unidos para debater critérios de liberdade de expressão online você imagina convencer a nação muçulmana de que o carnaval carioca aquelas imagens podem existir então eu sou muito cético em relação a esses consensos gerais e a proteção estatal aí passa por uma outra discussão o que a gente tem visto é uma tendência que passa por dois movimentos antagônimos alguns governos falam o seguinte não, eu prefiro em vez de criar minha própria infraestrutura usar essas nuvens públicas que as empresas oferecem e aí confiam em Google Microsoft Amazon para ter tudo isso com a ressalva de que são no limite empresas americanas que estão sujeitas as ordens de segurança nacional do governo americano e um dos quatro cavaleiros do apocalipse digital que é o terrorismo justifica a entrega de qualquer informação o outro ponto é não vou investir na minha própria infraestrutura que foi o que o governo brasileiro quis fazer durante um determinado tempo quando teve lá os escândalos do Snowden chegou a baixar um decreto que proibia que serviços de mensagens existissem na infraestrutura pública se não fossem feitos pela própria estrutura brasileira de comunicação e a gente viu no que deu quer dizer na prática esse sistema existia ele não funcionava bem e toda pessoa de governo com quem a gente conversava chegava a ser hilário falava e aí como é que está não, está aqui o meio oficial a pessoa virava o cartão escrevia no verso um gmail para a gente poder ter a comunicação é aquela coisa meio de piada pronta então é um pouco difícil agora os estados nessa questão de proteção das próprias informações eles adotam algumas políticas por exemplo tanto os Estados Unidos como outros países entendem que informações sigilosas de governo não podem ficar em nuvem pública tem que ser só na infraestrutura estatal mas isso obviamente gera o ônus para eles de preservar e ter a segurança da informação nessa estrutura e é que está o difícil existe claramente uma simetria de tecnologia de capacidades etc e acho que um outro ponto final que eu queria destacar sobre a proporcionalidade muito se debateu se o marco civil da internet com aquelas sanções do 12 de permitir esse bloqueio etc seria constitucional ou não etc apesar de trabalhar em empresa desse tamanho eu entendo como que o juiz chega nesse raciocínio e eu concordo com a Ana Mara quando ela fala que seria no limite a última possibilidade do bloqueio por que isso? porque eu vejo como isso acontece no primeiro momento o que acontece compra-se a ordem sobre pena de multa diária aí o juiz meio sem noção do tamanho do porte dessas empresas multa diária de mil reais quer dizer essas empresas ganham mil reais mais rápido que a gente consegue falar mil reais quer dizer então é uma coisa que vai fazer muita diferença ah vamos aumentar o tamanho da multa ok dependendo do tamanho talvez já gere ali um impacto não consegue ninguém cumpre a ordem qual que é o próximo passo condição coercitiva lá do representante legal aí tem toda a discussão que não pode é demais é ilegal não poderia também não cumpre a ordem o cara fica lá revoltado passa uma noite lá no cadeão de pinheiros essas coisas divertidas e tal mas aí obviamente não funciona aí parte pro bloqueio quer dizer quando existiu essa gradação eu não tô dizendo que eu concordo com o bloqueio eu acho que o efeito acaba sendo muito mais danoso e não gera o mesmo efeito o juiz fica como um para da sociedade o cara que não entende tecnologia atrapalhou a vida de 100 milhões de pessoas como no caso do WhatsApp tudo isso é verdade mas eu consigo entender o raciocínio mental que leva um juiz a chegar às vezes nesse ponto quando ele se depara com sequências e sequências de ordens não cumpridas daí porém não decorre que seja o melhor caminho e quando eu falo isso meus colegas outras empresas ficam bravos falam pô como é que você pode defender isso é bom isso mesmo gente quer dizer quanto maior for a multa confisca lá confisca lá via base sem jude bloqueia faturamento vocês vão ver que funciona que é uma beleza esse tipo de coisa quer dizer então assim esse cenário eu acho que ajuda a entender qual que seria o melhor caminho até porque o bloqueio o que que passa para a comunidade internacional poxa esse é um país que foi incapaz de fazer valer as suas regras e decidiu proibir um serviço essa mensagem que acaba passando ah não mas tem todas essas nuances ninguém enxerga dessa maneira entende que está sendo uma coisa arbitrária e por que isso? porque são justamente os países menos democráticos que adotam como política de estado bloqueio a aplicações a serviços de uma maneira geral então é por isso que apesar de serem motivações completamente diferentes é preferível não seguir pela linha do bloqueio e aí só para encerrar Denis eu fico aqui dividido eu acho o projeto bloqueios.info maravilhoso mas eu torço para que ele nunca mais seja atualizado então é difícil de dizer onde que a gente fica quer dizer quanto mais histórias de bloqueio tiver mais legal para o site mas ao mesmo tempo mais triste para a história desses acontecimentos bom eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Marcel Martins Paula Ana Mara achei que foi uma ótima discussão deu para avançar em vários pontos com isso também convidar a todos para acompanhar hoje à tarde às 15 horas a gente vai ter uma discussão super interessante com comunicadores e aí a gente vai olhar um pouco para o outro lado como é que os celulares não agora estão sendo devassados mas estão servindo um pouco como dispositivos ou como arma para registrar e fazer registros sobre abordagens policiais documentar essas situações e aí a gente vai ter essa discussão com representantes da alma preta do ponto de jornalismo e da artigo 19 para pensar sobre esse contexto um pouco agora sobre uma perspectiva mais de fora do direito então isso vai acontecer às três não percam então com isso bom almoço para todo mundo e até a tarde obrigado 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 obrigado